Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos levar o denguinho pra dar vacina Olha aqui, no meu colo, que é ir dirigindo hoje A vacina de dois meses, vão ser eu acho que uma agulhada em cada coxa E mais uma gotinha na boca E hoje tem bastante coisa pra fazer Hoje tem um casamento de um amigo nosso Depois do casamento nós vamos viajar E aí, eu acho que vai dar bastante vídeo aí Isso aí gente, Noah queria falar Dele pra Thalia, pra ele mamar E bora lá E aí Esperando aí o pessoal Vamos lá, pra passar E aí E aí E aí E aí E aí Se você quiser colocar tudo na mãozinha, tá? Pode cuidar. Como se fosse um radeirinho. Você tem que pôr devagarzinho. De preferência, eu vou... Ah, tá. Vai apertando, tem que pôr assim. Isso não é quente, tá? Segura a cala, para ele mexer, senão machuca Já foi, filha, já foi Isso aí gente, já tomou a vacina Foram duas picadas, uma em cada coxa e uma ampola Que eu tive que dar na boquinha dele para ele engolir Eu achei que ele ia chorar bastante mesmo, muito, muito, muito Mas só chorou na hora da picada E quem chorou mais outra vez foi a mãe ali Manteiga derretida Que quase não filmou direito porque começou a chorar e queria pegar ele Foi isso Agora nós vamos embora E seguir o vídeo aí, mostrando o restante do dia aí O casamento e a viagem Se ficar muito grande a gente vai fazer mais de um vídeo Para não ficar cansativo Muito tempo em um vídeo só Beleza pessoal? É isso aí Oi gente, já começa o vídeo assim, dando mal no pino Vou secar o cabelo e pranchar rapidinho Porque já estou atrasada para me arrumar para o casamento Aí eu vou arrumar o cabelo Depois eu vou tomar banho para dar banho no nó Faço a maquiagem e depois eu filmo lá no casamento para vocês, tá bom? Música 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 Gente, o Juno foi dormir mais de 8 horas da manhã, estava exausto, aí eu prometi pra mim mesma, né, que ia fazer o possível pra ele ficar acordado durante o dia pra dormir à noite. Só que aí ele tomou duas injeções hoje e tá tudo moadinho já, dá pra ver que a perna dele tá bem doloridinha já. Aí eu não aguento, eu dou o peito pra ele dormir. Mamãe de plantão, se souber algo que possa me ajudar pra ele não sentir dor ou pra conseguir arrumar esse horário dele pra ele dormir, deixa aí nos comentários, por favor. E aí 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 E é isso galera, agora eu vou tomar banho e dar um banho no dengue, eu tô atrasada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas eu gravo no final de semana sem pauta, tá bom? Obrigada. Aí, gente. Já estamos prontos para o casamento. Nós somos padrinhos e estamos atrasados. Olha aí. O que vocês acharam? Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí se ficamos bonitos. Até lá.